A galera sempre me pergunta aqui no canal sobre a Smart TV da Samsung de 55 polegadas da linha Cristal Porque ela faz 4K E galera, na minha opinião, se você tem condições hoje de investir em uma Smart TV desse nível e dessa categoria É assim, é uma escolha excelente, eu acho ela simplesmente sensacional Porque ela tem um equilíbrio de preço muito bom Inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar achar o valor mais baratinho do Brasil para esse modelo hoje aqui Eu estou deixando o link de referência aí na descrição Então se você quiser, é só você acessar aí o primeiro link da descrição Para poder conferir a ficha técnica, ver mais detalhes, ver mais informações Essa, na minha opinião, é uma Smart TV incrível Que tem uma relação de custo-benefício muito boa Porque você já vem com 4K Você vem com uma tela da Samsung em relação a cores, a contrastes, sabe? A cara, a você ter realmente cores mais... Eu gosto da Samsung porque ela tem mais cores naturais As cores mais reais, eu diria A Samsung não é uma marca que estoura muito nas cores Deixa tudo muito saturado Você não fica cansado A partir do momento que você está consumindo um conteúdo Durante um certo período de tempo Normalmente as Smart TVs da Samsung Elas fazem grande sucesso entre o público gamer Muito também pela qualidade de imagem, qualidade de tela E eu vejo que isso é um ponto, cara, muito legal Não é à toa que a galera que gosta de jogar, que vai passar mais tempo na frente da tela da Smart TV Curte tanto esse novo modelo da linha Crystal Que já é um novo processador, é uma TV mais rápida Você navega no menu dela muito mais rápido, sabe? Na minha opinião é muito completa É uma TV super atual, sabe? Lançamento Então, eu vejo que hoje em dia Se você tem condições de investir nesse modelo Ainda mais de 55 polegadas Que, cara, é enorme Dá para você consumir muito conteúdo Jogar, se divertir Se você tem acesso a Amazon Prime Video Ou a Netflix, cara É... Ao YouTube, né? Que é gratuito Se você gosta de consumir conteúdo dessa maneira Gente, é simplesmente sensacional Assim, não tem nem o que dizer Globoplay também Então, você vai ter uma super Smart TV Uma relação de custo-benefício Que, na minha opinião É uma das melhores do Brasil hoje em dia Uma marca extremamente confiável Bordas muito finas Esse é um modelo de Smart TV Que você pode deixar lá Tanto em cima do seu rack, né? Da sua estante Como também fixar ela em um painel Colocar na parede Então, é uma Smart TV Pensada realmente Para criar um ambiente muito agradável E eu vejo que esse é um ponto muito legal Hoje em dia E é uma coisa que faz bastante diferença Ela também tem o Alexa Building In Que é assistente aí de voz, né? Se você tem casa conectada Gente, é sensacional Se você tem outros aparelhos Que você quer conectar a sua Smart TV Para poder dar comandos É simplesmente incrível Você não tem nem o que dizer É uma Smart TV livre de cabos Então, ela é muito pensada Em relação ao design Como eu comentei com vocês A Samsung tem feito um trabalho muito bom Nessa nova linha de Smart TV Eles realmente, assim Na minha opinião Eles acertaram em cheio Em relação a designer E a tecnologia embarcada Nas Smart TVs É uma linha muito forte Não é à toa Que está fazendo tanto sucesso E recebendo tantas avaliações positivas Das pessoas Então, eu acho isso bem legal E galera Assim, super top Como eu comentei com vocês Em relação a custo-benefício Inclusive, eu estou vendo Que ela está em promoção No dia de hoje Então, quem quiser Dá uma conferida aí Porque eu acho que vale super a pena Acesse os links da descrição Para vocês poderem ver mais detalhes Quem tiver dúvida Tá bom? Deixa aqui nos comentários Eu sempre volto aqui Para poder responder vocês Aproveita para deixar o like Se inscreve aqui no canal Ativa o sininho Compartilha esse vídeo Aqui nas suas redes sociais Manda para um amigo Para uma amiga Vai ser muito legal Ter todos vocês participando Aqui do canal E sempre que você compartilha Um vídeo aqui do canal Você também ajuda o canal a crescer E eu agradeço muito Todo o apoio de vocês Mas galera Essa é uma Smart TV Muito top Se hoje você tem condições De investir nesse modelo Eu acho que é uma escolha Simplesmente sensacional Tá bom? Então é isso Muito obrigado E até o próximo vídeo do canal Tchau, tchau